Você sabe de onde eu venho, venho do morro do encheio Da selva do padeza, na mão a terra do gol Da chocana onde um é pouco, dois é bom, três é de mar Venho das praias sedosas, das montanhas alteradas Do pão para você entrar, das margens presas do rio Cruzer de mares pra mim, da minha terra natal Por mais feras que eu percor, não permita Deus que eu morro Sem que volte para lá, tem que leve, contive, trae-se de discípulos A vitória que virá, nossa vitória final Que a mira do meu fuzil, a gração do meu jornal As armas do meu cantinho, as armas do meu ideal A glória do meu Brasil Eu venho da minha terra, da casa branca da terra Ministério do Exército, Comando Militar do Sudeste Segunda região militar, escalão territorial Sessão de tiro de guerra da segunda região Tiro de guerra 02-035 Aproxima-se do local de formatura o senhor tenente coronel Antônio Robinson Moraco, chefe da STG2 Mais a sua comitiva Sentido, ombro ao almo Será dado o toque de oficial superior Ombro ao almo Ombro ao almo Aquecimento A queira Ombro ao almo O TG-02-035 de São Carlos realiza essa solenidade tendo em vista a inspeção final que está sendo realizada pelo Sr. Tenente-Coronel Antônio Robson Moraco, chefe da sessão de tiro de guerra da 2ª Região Militar, mas a sua comitiva é composta pelo Subtenente Laudomiro da Conceição e Subtenente José Henrique Doim, auxiliares da STG-02. Esta cerimônia está sendo abrilhantada pelas presenças ilustres das seguintes autoridades. Sr. Luiz Donizete Lupe, assessor de imprensa do Prefeito Municipal e o representante. Capitão Hilário Domingues Neto, Delegado de Serviço Militar. Professor Nelson de Camargo Lima, jornalista do Grupo da Terceira Idade do SESC. Sr. Jabas Antônio Valentim, pastor da Primeira Igreja Batista. Teremos agora a incorporação da bandeira nacional. Ao som da alvorada de noite que há, a bandeira nacional estará sendo retirada do relicário e conduzida até o local onde se encontra a sua guarda de honra. E ao som da canção de expedicionário, a bandeira nacional deslocar-se-á para o local da solenidade. E finalmente, após posicionada, teremos a execução do hino à bandeira e à majestosa coda final. O que é isso? Abertura 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 Música Apresenta-me Música Música Guarda, marca, poste! Música Conversão A esquerda Música 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 Conversão Música 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 Abertura 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 Tchau, tchau. 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 deveres aprendidos aqui sejam levados com os senhores e difundidos na comunidade, o civismo, o amor à pátria, a dedicação, a abuta, o trabalho, que são valores fundamentais para a vida na caserna. Isso foi ensinado e certamente foi assimilado. Parabéns a esse grupo seleto de jovens, parabéns a esta comunidade por ter a representação deste nível, neste tiro de guerra. Desfile da tropa. A tropa desfilará em continência ao senhor tenente coronel Antônio Robinson Moraco, chefe da sessão de tiro de guerra da segunda região militar. Moraco, 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 moraco. Moraco, 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 mor Música 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 Marca! Passa! Marca! Marca! Volta! Marca! 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 Abertura 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 Neste momento, nós acabamos de encerrar a primeira parte da inspeção, que é a formatura. Tiro de gala! É isso! O braço! Vem! Alicenso, coronel. Segundo saia que é o estágio. Comandando o grupamento. Peço permissão ao coronel para dar destino à tropa. Tiro de gala! Destrançar! Fui! Grupo alimento! Vem a volta! Corre! Arma suspensa! Destrança! Destrança! Primeiro pelotão. Arma suspensa. Arma suspensa! vor! Arma suspensa! Arma suspensa! Vai nos tới! Vai nos tới! Vai nos tới! Vai nos dergiz wordt. Vamos! Ai nos tới! to vai nos tirar! Vai nos tirz! O que é isso? 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 E o que é isso? E ação na cidade? Poder fazer a série? A base, transporte, apresentação e gestão. Olha aí, Zuzu! Eu vou perdoar mais, hein? Próximo! Carregamento, engatilamento, segunda fase, fechamento da carreira. O inimigo, caralho. Eu fui preso pelo dente do gatinho intermediário, impedindo que o perco, impedindo que a molha comprimida, a molha comprimida, a molha comprimida, a molha comprimida. Ao rebatirmos o avanço, a molha comprimida, a molha comprimida, a molha comprimida, a molha comprimida, a molha comprimida. Agora vamos desmontar o aluno. Então, vamos! 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 A altura da esquina, em linha, com dois grupos de apoio central, mãos fortes! Primeiro grupo, vamos igual! Primeiro grupo, vamos igual! Primeiro grupo, vamos igual! Grupo de comando, vamos igual! Segundo grupo, vamos igual! Segundo grupo, vamos igual! Terceiro grupo, vamos igual! Grupo de comando, vamos igual! Grupo de comando, vamos igual! Segundo grupo, vamos igual! Grupo de comando, 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 vamos igual! Vem, march! Down, march! Down, march! 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 Down, march! Down, march! Sure. Vem, march! Out! Vem, levantar, vim, chum! Vem, march! Alguém apancha errado! 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 Criança! Esquençando! É a boa, cara! Está bom, aí! Tá bom! Estou em casa! Está bom! Está bom! Está bom! Estou em casa! Estou em casa! Estou em casa! Atenção! A minha frente! Reunir! Mão de fora! Atenção! Bola! Atenção! 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 Desenvolvam, descarregam e desinvastem. Desenvolvam, desarmam palmeiras. Um... Três... Dois... Três... Desenvolvam... A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção Atenção Então Essa acelerada aqui Estava joia Então ia fazer submissão Esse AVIS FPV O Bé Santão foi o nosso país. Muito bom. Muito bom, uma maneira de falar. Uma maneira de falar. Estou de caráter. Agrupamento, meia voltando. Volta! Agrupamento, volta! Volta! Comandante, muito pelo oção. Muito bom, gostei. Assume. Formata ela livre. Coloca por usar. Dá uma água para cá. Manda fora de forma a tomar água. Abre o olho para frente. Turma, firma. Descansa. Turma 4. Sentido. Ombro, firma. Turma. Turma. Apresentando, firma. Turma 4. Olhar à direita. Olhar. Vem. Olhar à esquerda. Olhar. Vem. Turma 4. Ombro, firma. ½. Olhar. 2. Respira. 2. Barreira. 2. Erfan. Descansa. Volta! Três. Ombro. Correira! Rápido! 2. 1. 2. 2. 2. 2. Turma 4, 6, 5! Turma 4, troca o comando do mante-tor Maciel! Turma 4, que é meu comandante? Permissão, tem permissão! Turma 4, 5, 6! Permissão para entrar em forma, tem permissão! Mas, você está no corredor? Vamos lá, você está no corredor? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?